Isto aqui dá-me muito animado. Vamos ficar nessa máquina. Este spot está muito fixe para tirar umas fotos. Veja, já temos aqui o público. Já chegámos aí ao spot. É muito lindo, não é? Como é que é, meus docs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Mais um dia no Dubai. Estou agora sozinho porque o Simeone saiu. Foi para o Dubai Mall porque ele foi lá buscar umas camisas que ele mandou cortar. As camisas estavam bem decompridas. Então ele está a tratar disso com um alfaiado lá. Então estamos sozinhos hoje. Muito provavelmente o plano de hoje vai ser curtir um bocado a piscina aqui do hotel. Vocês ainda não viram a piscina de dia nem nada. Vamos curtir um bocado a piscina. Depois dei o toque ao tufão para ele me ajudar a filmar umas cenas ao pé do deserto. Quero levar o Ferrari para as estradas que ficam ao lado do deserto. Ou seja, é estrada e areia. E tem um cenário incrível para fotos. Vamos fazer lá umas fotos. E aí, para já, esse é o plano. Depois, mais logo ou amanhã, vamos invadir o C'est La Vie. Que é um grande restaurante onde nós já fomos no vlog passado. E são esses os planos. Portanto, não te esqueças de carregar nesse botão de like, comentar, subscrever. Porque estamos a dropar vídeos todos os dias. E ainda vamos ficar aqui no Dubai até dia 25. Portanto, não percas mais vídeos. Ok? Let's go. Bem, este aqui está muito animado. Está muito animado. Vou-vos passar aí umas filmagens do que é que se está a passar. O que é que se alabanquei agora para almoçar. Não sei o que é que vou comer. Estou a comer pela primeira vez aqui no hotel. Para não me desiludir. E já é isso. E aí rapazes, acabei por pedir um Aperol Spritz. E pedi um Mix Grill arábico. Traz basicamente galinha, corrêgo, um molho de alho. E papo, estou curioso para provar. Ok pessoal, já chegou a comida. Vou pintar muito rápido. E a seguir é deserto. Como é que é rapazes, já estamos aí com o tofão. Vai o homem. Vamos pegar nessa máquina. E vamos tentar arranjar umas fotos bacanas no deserto. Ainda não sei para onde é que vamos. Tens neto, né? Neto não, wi-fi. Não tem? Wi-fi. Mas o que? Na estrada tens neto? Wi-fi. Tenho neto, mano. Desdentado dentro do Dubai. Rapazes, já estamos a caminho do deserto. Já estamos na estrada. Não estava à espera que fosse uma viagem tão longa. Vai ser 45 minutos de viagem. Já estamos a meio. E aí é isso. Depois vamos chegar. Espero não chegar lá de noite. Esse é um grande medo que estou a ter agora. Mas é isso. Vamos calmos, tranquilos. Tudo se faz. Vamos. Ok, rapazes. Já parámos aí. Demorámos a chegar. Mas acho que este spot está muito fixe para tirar umas fotos. Vejam só. Um enquadramento. Entretanto, já temos aqui um público. Estou a tirar fotos aqui. Navi. O que é seu nome? Navi. O que? Navi, Navi. Navi. O que é o preço deste carro? O que? O quanto? Este carro? Este carro em dólares. 350 mil. 350 mil. Sim. É 4-seater. 4-seater. Sim. Mas você não tem muito espaço para... Sim. Sim. É muito pequeno. É muito pequeno. Tira-lhe as ilhas. Bem, ação fotográfica está fechada. Fechada. Eu tenho que operar algo para a cabeça. Não param. Não se preocupe. Não se preocupe. Bem, tiraram mais fotos deles que nós. Acabámos por tirar lá umas fotos bem da rápido. Não deu para ir ao spot que era secoujo ali no deserto. Porque estava fechada. A estrada estava fechada. E acabámos por vir aqui ao meio do Green Bridge. Estes são todos aqui. Bem, a gente tira fotos aqui. Bem, a gente tira fotos aqui. Bem, a gente tira fotos aí. Aí, o pessoal todo a parar, mano. Param mesmo para as fotos. Se queira que eu mal corte. Isto é uma sida a pintar outra vez. Não faço ideia mano. Eu tive aqui. Não, não. Se queira, eu ia à esquerda. Sim. É lindo. É. Já chegámos aí ao spot. É muito lindo mesmo. Muito lindo. Conseguem ver o Burj Khalifa. Burj Khalifa ali escondido. Fichote de merda. Mas tem que dar. Yeah. Rari. Bem, chegamos ao hotel. Tomei um banho. E aí foi isso. É pá. O deserto não estava à espera que fosse assim tão meh. Estão a ver? Tipo, não foi assim grande coisa. Mas depois aquela parte da Bridge com as luzes azuis. Pá, foi fixe. Foi uma vibe. Espero que tenham gostado do vlog. Metam like. Comentem, subscrevam. Eu sei que não tem sido igual. Como se estivesse um médico a fazer os vídeos. Porque é muito difícil, tipo, gerir tudo. Não é? Tipo, estar a pagar as atividades. Estar a vestir-me. A sair para os sítios e a filmar. A conviver com as pessoas e a filmar. A fazer não sei o que e a filmar. É muito complicado. Mas isto não volta a acontecer. Próxima viagem que eu quiser também fazer vlogs. Vou trazer o Américo. E... É isso, pessoal. Mas acompanhem ainda mesmo os vlogs. Porque estão a acontecer cenas muito bacanas. E Dubai é, sem dúvida, uma sociedade muito interessante. Por isso, já. Subscrevam. Like. Comentem. Ativem as notificações para não perder mais vídeos. E... Fiquem bem para o próximo. Sem dente.